Eu vou te ensinar Eu não tenho a dama e não testa, mas deixa rolar Nós todos juntos Duração 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 O que preferes? Porque eu já tenho Sede, sede, lógico Hoje Tudo fica É lindo Tu e eu Vem a ficar Quando me tocas não fico parado Não vou mentir Não vou mentir Fica contigo bem colado Pois eu ouvi dizer Que aqui é de ninguém Ninguém é de ninguém Aqui é de ninguém Eu sou bem Aqui é de ninguém Ninguém é de ninguém Aqui é de ninguém Eu sou bem Pois eu ouvi dizer Aqui é ninguém É de ninguém Ninguém é de ninguém Aqui é ninguém É de ninguém Hoje eu vou ser teu pé Ai, eu sou bem Hoje eu ouvi dizer Afinal de mim É de ninguém Eu sou bem 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 Llega minha Vocês sabem a nossa akizomba, eu estava a ver os passos, curtei os passos aí, eu fiz. É, ninguém é do ninguém.